Hoje é noite de luar Cigana cá, vem, vem dançar nesse fogar Hoje é noite de luar Cigana cá, vem, vem dançar nesse fogar Fogueira, cereza, sabedoria É mãe, neném, sob a luz de Oroina Fogueira, cereza, sabedoria É mãe, neném, sob a luz de Oroina Hoje é noite de luar Cigana cá, vem, vem, vem dançar nesse fogar Cigana cá, vem, vem dançar nesse fogar